Ai, agora eu vou mandar aqui uma mensagem pro Lobinho pra ver se ele já tá chegando. Ai ai ai, tô chegando em casa até que fim. Nossa, anoiteceu, passou muito rápido o tempo. Eu tô... Eu tô com muito sono, meu gente. Eu vou fechar aqui. Cadê a Lobinha? A Lobinha não tá falando pra eu vir correndo aqui. O Jack será que já chegou? Avidou, acho que vai dormir, foi. Ai, tá caindo sua costa! Ai, menina! Chocou! Meninas e manias, na nossa aventura de hoje eu vou estar trolando o Lobinho e o Jack. Eles saíram, foram no supermercado o Jack e o Lobinho foi no shopping. Então, gente, vai ser o seguinte a nossa trollagem. Eu e a Vilu fizemos essa maquiagem aqui de zumbi, super realista. E eu vou estar fingindo ser uma zumbi quando eles chegarem aqui. Então já deixa muito, muito like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comente aí. Hashtag Zumbi Eu tinha mandado aqui Uma mensagem pro Tchek antes Eu acho que ele já deve estar chegando Vou esperar aqui Fecha a porta Meu Deus do céu, o que é isso? Que salva Zumbi Que salva Zumbi O que é isso? Não foge Não foge Sai de mim Meu Deus Tem um Zumbi dentro da nossa mansão Não estou entendendo mais nada Vai Vou trocar a porta número 4 Ninguém vai entrar aqui não É pra você sair daí Vem aqui, vem Vem pra fora Eu sou uma zumbi bozinha Pode se acreditar aí Zumbi bozinha o que? Eu tenho medo de zumbi Não, não, não Eu vou pegar minha espada aqui Você vai ver o que eu vou fazer com você Minha espada está aqui na minha mão Você não vai conseguir me pegar Eu sou muito esperta Eu sou um zumbi Ai, sou um zumbi Eu vou trocar no banheiro Ai, o zumbi vai me morder Vamos ficar com a minha vida Vem aqui, vem Vem aqui, vem Vem aqui, socorro Vem, vem, eu vou te pegar O que é isso? Sai, sai Atravessando a minha porta Para de me dar uma tarefa Eu sou um zumbi Eu não quero transformar em zumbi Eu não quero transformar em zumbi Você vai ver o zumbi sim Você tem que ver Eu quero ter companheiros Vem, companheiros Sai fora Sai fora Sai fora Tranca 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 Está trancada Sai daqui Você acha que eu sou bom É Você acha que eu sou bom Eu vou ligar para a polícia Eu vou avisar que tem um zumbi aqui na nossa Versão Ele nem vai acreditar em você Vai, vai acreditar sim Ai, o Jack está caindo direitinho na tua loja Jack Não vou me esconder Não vai saber onde que eu estou Vem aqui, Jack Você vai ver meu companheiro zumbi Vem Não, você, seu companheiro Ai, você pulou aí Você pulou aí Eu caí Eu caí Eu vou ligar para a polícia Que tem um zumbi aqui invadindo a nossa mansão Vem cá Vem cá Vem cá Eu vou pegar as armas de neuf e você vai ver o que eu vou fazer com você Vem cá Vem aqui Eu vou estar te esperando Toma Toma Ai, ai, ai Socorro Como é que você sabe meu nome? Como é que você sabe meu nome? Por que será que eu sei o seu nome? Como é que você está aí? Fala, Jack Como é que você sabe meu nome? É Tem alguma coisa estranha nisso, hein? Não, não tem nada estranho Não tem nada estranho Está tudo errado Não tem nada estranho, né? Eu estou de ouro, hein? Você não está com medo de mim, não? Uai, você está falando que é meu nome aí? No começo eu estava com medo Agora você me conhece? Como é que um zumbi me conhece? Não, não Isso tem alguma coisa errada Eu estou desconfiando Ah, tá bom, tá bom Eu admito Eu trolei você, Jack Você caiu na minha trollagem Fui trollado? Sim, você é a lobinha É a vilua ou é a lobinha? Você é a lobinha Ah, tá Você caiu direitinho na trollagem, né? Ah, não pode me pegar Não pode me pegar Não vou virar seu companheiro Eu vou voltar com a trollagem E você vai ver o que eu vou fazer com você, viu? Mas a vilua Não, não Vamos saber que eu vou chamar o lobinha E o lobinho vai fazer comigo Muitas, muitas, muitas coragens Nós vamos fazer com vocês Você vai ver agora Vai ser meninos versus meninas, tá bom? Vai, nada Mas quer que o lobinha ainda não chegou Não é para você contar para ele, tá? Que eu vou trollar ele também Tá bom? Pode ir lá trollar Eu vou falar que você colaborou comigo, tá? Fala que você colaborou comigo Fala que você colaborou comigo Não, não, não Você está aí fora Não, não O trato é o seguinte Eu posso me esconder e não falar nada para o lobinho E você não vai falar nada que eu te ajudei, beleza? Ah, não sei Fechou? Fechou? Ah, então vou lá Vou ligar para o lobinho aqui agora Eu não vou ligar para o lobinho Eu não, eu não, eu, eu Tá fechado? Tá fechado Tá fechado Então vem aqui, ó Pega aqui na minha mão Aham Nossa, aí sim Então vai lá Pode fazer, pode fazer Ó, palavra e palavra, hein Ah, eu estava com os dedos cruzados Ai, agora eu vou mandar aqui uma mensagem para o lobinho Para ver se ele já está chegando Ai, ai, ai Estou chegando em casa Até que fim Nossa, anoiteceu Passou muito rápido o tempo Eu estou Eu estou com muito sono Meu, Jack Eu vou pechar aqui Cadê a lobinha? A lobinha não está falando para eu vir correndo aqui O Jack será que já chegou? A peru acho que vai dormir O que for Ah, tá claro Socorro Ah, vem Vem aqui Oh, sacou Ai, ai, ai Para, para, para Quando ela virar um lobinho junto comigo Vem, ó Para, 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 para Tô doendo, tô doendo Vou fechar aqui Fecha, fecha, fecha Ah, não, não, não Fechei Fecha Não, não, não Sai de mim Sai de mim Ah, só um subidãozinho Não precisa ficar com medo Fechei Fechei, fechei, fechei Que que é isso? Tem um zumbi aqui, gente Vai embora Vai embora Quem é tu? Quem é tu? Ah, eu sou O zumbi do Ben Cadê você? Eu tô aqui No esconderijo Da viruma E da lobinha Que mané Zumbi do Ben Que sou Antes você viu o zumbi Aliás, conversar com a gente Você tá Toda esquisitona Parou Vai embora Cadê Cadê o lobinho O Jack Não Eles estão Eles viraram Meus companheiros Sai, sai Sai, sai, sai Sai daqui Sai daqui Sai Eu sou o zumbi Bonzinho Bonzinho Uma ova Sai daqui Sai daqui Calma Não pretende ficar com medo de mim Eu não vou fazer nada de mal com vocês Minha roupinha Que garerinha Não vai dar Não vai dar pra morder Eu Vou ficar Beleza De buenas Aí, ó Agora sim podemos conversar Podemos conversar, vem Não, vamos conversar Vamos Tá Vamos conversar Sai daqui Sai daqui Todos eu e você e seus amigos Não, uma ova Uma ova Nanininha Não, sai daqui Vem, a gente vai virar uma família de zumbi Não, nanininha Não, não vamos virar família coisa nenhuma não Sai daqui Eu tenho medo Você vem aqui Não, você vem aqui Sai, 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 sai Sai, sai, sai Cara Que mané borrozinha Deixa eu quieto Vai embora Vai embora Não, não precisa Calma, calma Eu vou sair daqui Já fechou Já fechou Você quer ver que eu vou deixar você escapar de mim Você não vai escapar Sai, sai daqui Só dois Ele me ajuda Me ajuda Ele, ele está no meio de uma transformação É o que? Ele está no meio de uma transformação de zumbi Lobinho Lobinho Eu estou me sentindo meio estranho Lobinho Ela me mordeu Lobinho Ela me mordeu Lobinho Lobinho Lobinho, você está bem? E aqui Você vai virar um zumbi junto comigo E com o Jack Eu tive um sonho ruim Eu tive um sonho de um JUSU 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 Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejereijejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Aparece muita lobinha. Para gente! Não vai adiantar nada porque eu tô com essa roupinha e olha só, enquanto eu tiver com essa roupinha não vai dar pra vocês me morder. Ai cara, eu perdi! Cadê minha roupa? Vai, vai, vamos! Você também! Levanta, levanta, vamos lá! Eu preciso encontrar minha roupinha, cadê minha roupinha? Minha roupinha na piscina, cadê? Aqui! Olha o seu amigo aqui, ele está no meio de uma transformação, você não está preocupado com ele, não? Não, 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 não! Os que daí é levo seus, é levo seus! Eu preciso encontrar minha roupa aqui, ó! Se vocês me morder, eu vou virar um jubi! O Jack não tem mais salvação pro Jack não, hein? Ele foi mordido! Sua roupa tá aqui comigo, ó! Devolve! Devolve minha roupa! Você não pode me morder! Devolve, vai, vai, vai! Devolve! Vem aqui! Vamos! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Você me morder? Eu vou virar oабinho pra sempre! Vai, vai! Eu vou virar o abismo pra sempre! Eu vou virar o abismo pra sempre, eu vou ligar o abismo pra sempre! Eu vou ligar pro abismo pra esperma Minha humanidade, eu não quero isso, não, não, não. Ô mãe, ô Coroa, eu fui mordida pro zumbi, Coroa. Eu vou virar um zumbi agora. Caca, caca, caca. Que que é isso? Ai, que 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 eu odeio mesmo? Eu vou virar zumbi, ai. Que que é isso, senhor? Eu vou virar zumbi, ai. Ah, três, dois, seis, dois, não sei, né, lovinha, não sei, né, lovinha. E você também, Zé, cá. Você está aí de palhaçada com minha carinha, senhor? Espera, e essa, isso daí é o quê? Parece muito uma zumbi, senhor? É uma coisa, você foi trollada. Eu e a Vilu fizemos essa maquiagem aqui. Não tá super realista? Nossa, tá realista demais. Eu achei que era uma zumbi verdadeira. Nossa, ô, vocês me empregam, brincadeira. Eu morro sem graça, viu, fez eu ligar até com a minha coroa aqui, despedir das pessoinhas. Nossa, que brincadeira, eu morro sem graça. Vai ter volta, vai ter volta. Vai, Jack, deixa o seu, viu? Vai sim, vai sim, não gostei disso, não. Deixa eu em paz, deixa eu quieto. Ah, tá bom, tá bom. Então, galerinha, essa foi a nossa aventura de hoje. Segue o Robin lá no Instagram. Tchau! Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventurinha, acessem essas outras aventurinhas bem topzera da família Wolf. Tenho certeza que vocês vão estar gostando. É nóis, viu?